Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, parceiro, para quem não conhece, E eu sou o Saulo Imanos, hoje estou aqui em mais um vídeo. Só que hoje é um vídeo um tanto quanto diferente. Não, é igual. É igual, só que um pouco diferente. Basicamente, hoje eu imaginei que eu estou com sorte. Passou pela minha cabeça que hoje eu estou com sorte e eu vou arriscar logo numa das caixas mais arriscadas para ganhar a AK-47 Blue Jam na Valve. Basicamente, hoje iremos abrir quatro caixas de armas do CSGO. Cada caixa dessa está custando R$146,00. A gente vai abrir quatro caixas dessa e cinco caixas do Aperto, que é mais baratinha. Porém, pode vir Luvinha. Inclusive, pode vir a Luvinha Vícios. Então, é por isso que estamos abrindo essas duas caixas. Vamos torcer para vir a AK-47 Case Harded Blue Jam no vídeo de hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser entrar no CSGO.net, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Eu utilizo o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. É só clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda e digitar SALLO. S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você coloca o valor que você quer depositar, depois é só adicionar fundos à conta. Se você depositar utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, você participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Utiliza o cupom SALLO lá no CSGO.net. Estamos com R$1.140 hoje, mas o foco do vídeo não é abertura de caixas aqui no CSGO.net. Vamos só tentar pegar uma skin para sortear exclusiva no vídeo de hoje para vocês. Para isso, mano, vamos abrir a caixa... Mano, eu vou abrir 10 vezes a Magic como se não houvesse amanhã, mano. Como se não houvesse amanhã 10 Magic de uma vez. É arriscado, porque cada Magic vale R$70. Ai, meu Deus do céu. Tá, vieram várias e várias Neon Revolutions e Desert Eagle. R$334, acabou que a gente saiu no prejuízo. Vamos, sério? Ai, mas vamos gastar o nosso azar aqui no CSGO.net. Mas pelo menos vem a Blue Jump. Vamos rezar para isso. Vamos lá, vamos mais 5 da Magic. Por favor, CSGO.net, abençoa. Vai, vai, vai. Uh, uma Fire Serpent. Vamos ver quanto que vale a Fire Serpent. R$290, safe do safe do safe. No final das contas, a gente saiu um pouco no prejuízo. Porém, conseguimos uma K47 Fire Serpent de R$290. E eu vou pegar essa K47 Neon Revolution de R$16 para sortear para vocês no vídeo de hoje. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Lembrando, essa K vai ser só para quem está assistindo esse momento do vídeo. Não vai ter no início. Vai ser só para quem está assistindo nesse exato momento, para quem assiste o vídeo do salão do CSGO.net, tá? Então é só você participar. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vou tentar pegar aqui a AK, mas eu acho que a Steam está com um pequeno problema na hora das trocas. É, está com um problema na hora das trocas na Steam. Então, assim que resolver o problema, eu pego essa AK para vocês, não tem problema nenhum. Agora, vamos lá para dentro do CS que eu vou abrir essas caixas. Ó, mais novos e está aqui as quatro caixas de arma do CSGO. Já vou até comprar as quatro chaves aqui. Estamos em busca da AK-47 case rápida de Blue Jam, que se a gente conseguir, mano, ai meu Deus do céu, esquece. Aí a gente vai estar com uma sorte simplesmente absurda. E aqui temos também cinco caixas do aperto, que a gente vai tentar também a sorte nela para ver se vem a luvinha, né, mano? Tomara que venha uma vício, porque se virar a luva vício, é tão bom quanto. Vou abrir também uma caixa para tentar o adesivo da Dragon Lore. Quem sabe, né? Vamos começar abrindo aqui a cápsula de adesivo, vai. Ai meu Deus do céu. Eita. Ai meu Deus. Ai, vocês podem estar se perguntando, ai Saulão, por que você está com essa quantidade de faca no seu inventário? Se liga, a quantidade de faca que o menino Saulo está no inventário. Várias facas mais baratas, como vocês podem ver. Mano, essas facas todas serão sorteadas na minha live. Qual live? Live lá na Twitch, twitch.tv barra Saulo. Lives praticamente todos os dias. Só quando eu estou viajando não tem live. Mas quando eu estou em casa sempre tem live. Então já segue lá, twitch.tv barra Saulo. Que é uma faca por live. Então, mano, vale bastante a pena você participar. Segue lá, twitch.tv barra Saulo. Se você quiser ser notificado aí com antecedência, é só me seguir no Instagram, que é arroba Saulo. Então já segue nos dois lugares para não perder nenhum sorteio. Vai que você ganha uma faquinha aí totalmente grátis. Tá, vamos começar abrindo aqui as caixas. Vamos começar pela caixa do aperto. Tomara que venha uma luva. Se vier a luva, eu não recuso depois a cablo de jama. Pode vir as duas. Por mim, sem problema nenhum. É, a primeira já não deu. Vamos lá. Espero que esteja saindo o som da abertura da caixa. Eu não sei se está... Não. Porque eu não sei. Tomara que esteja. Segunda não. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Terceirinha. E para quem está perguntando aí, Saulão, quando você vai embora para São Paulo de novo, para a sua casa, eu vou embora no dia 12. Vou embora no dia 12. A gente sai daqui de Pernambuco. Inclusive, hoje fui visitar uma das... A praia mais linda que eu já fui na minha vida, que foi em Maragogi, mano. Que praia sensacional. Eu e a Má estamos gostando demais do passeio. E se você não está acompanhando ainda, acompanha lá pelo Instagram. Arroba Saulo. Tem lá tudo mostrando certinho. Tem até foto no feed. Já curte a foto e comenta. Vamos lá. Última caixinha do aperto. Não deu bom. Ai, meu Deus do céu. Tá. Agora vamos para as últimas quatro caixas, que são as mais caras. Que a gente gastou praticamente mil reais para abrir elas. Que pode vir a AK-47 Case Harden. Que pode vir Blue Jam. Então, tomara que venha, sei lá, pelo menos uma óbito de descarga elétrica ou a gente com uma faquinha, né? Vai. Primeira. Foi. Ai, essas caixas pretas do CS é foda. Vai, 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 vai. Hoje que vi a Eagle, mano. Do lado da Desert Eagle. Vocês são de sacanagem. Tá, veio uma AUG StatTrek Asas. Essa AUG vale exatamente 35 reais. Não valeu a pena. Vamos lá. Mais uma minha. Já tem três caixas para a gente abrir. Vem, 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 vem. Ai, passou. A AK tá bom. Veio uma Glock. Dragon Tattoo Factory New. E essa Glock Dragon Tattoo Factory New vale 185 reais. Já compensou a caixa pelo menos. Vamos lá. Mais uma. Vamos que vamos. Na pegada, no pique. Vem, vem. A casinha. Mais uma AUG. Ah, tá. Última caixa. Por favor, Gaben. Por favor. Vem a AK. Vem a AK Blue Gem. Vem a AK Blue Gem. Vem a AK Blue Gem. Mara, nem... A gente abriu 4, veio 3 AUG. Aí tá de tiração, hein. Mas tá bom. Pelo menos uma Glock dessa a gente ganhou. Dá pra gente tentar fazer um contrato de trocas e tentar a cada aquecimento de aço. Vamos tentar? Vamos. Vai, dane-se. Vou usar no contrato ela. Loucura? Talvez. Mas vai que, né? Vai que. Vamos colocar ela junto com... Junto com essa. Essa. Vamos colocar uma também, uma skin também nesse contrato. Que é a M4 1S Águas Claras. Que pode vir a P90 Dragão Esmeralda. A P2000 como uma onda. Ou a AWP Grafite. Essa M4 vale uma grana. Porém, né? Vamos ver o que vai dar. Dá pra eu colocar mais uma M4 dessa. Vou colocar. Vai que dá bom, né? Essa M4 é carinha. Essa M4 deve valer uns 150 reais. Então, ó. Tem 30% de chance de dar bom esse contrato. De resto, vamos colocar umas skins aleatórias aqui mesmo. E vamos ver o que vai dar. Vai. Vamos que vamos. Vamos fazer esse contrato. Cruzem os dedos. Tem 30% de chance de dar muito bom. 3, 2... Mano, tá gravando isso, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vai. 3, 2, 1 e... Foi. Não. Veio uma P90 trigonometria. Mano, a gente gastou uns 500, 600 reais mais ou menos nesse contrato. E veio uma P90 de exatamente 25 reais. Não é possível. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um contrato. Só que a gente vai colocar essas algbrasas. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Vamos ver. A gente tem mais uma chance aí de tentar dar bom no contrato. Vai. Não, de novo. Ah, mano. Cansei do contrato. Vamos tentar última vez. A última algbrasas. A última algbrasas que eu vou tentar agora é a StatTrek. Vamos ver se não dá bom. Vai. Vamos colocar essas esquinas aqui todas. Vamos ver o que vai vir. Ó. Tem uma aqui, inclusive, que é da coleção Bravo. Que pode dar muito bom. Vamos colocar uma dela também. Vamos ver qual que é da fita. Foi. Veio a PP Bison. Ah, mano. Eu só tô me lascando. Me lasquei hoje demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Achei que ia ganhar a K47 Blue Gem, mas não foi dessa vez de novo. Até passou uma K15 Hardware, mas não parou em cima dela. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui. E tamo junto, homens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí